Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal E galera, no vídeo de hoje eu tô muito nostálgico, assim, eu tô querendo relembrar o passado Então assim, o primeiro vídeo que eu tô gravando de conteúdo depois de muito tempo Então eu resolvi fazer um top 10 dos projetos que eu fiz por algum motivo, coloquei no canal Ou eu fiz algum curso, ou eu fiz alguma coisa pra brincar E dos top 10 do que eu achei mais legal O top 1, cara, com certeza, muita gente vai Quem é antiga no canal, quem já me acompanha já faz tempo Vai reconhecer o top 1 e vai achar muito legal Mas eu coloquei em ordem crescente de prioridade pra mim Do menos legal pro mais legal que eu gostei de fazer Então vamos lá pro vídeo E o primeiro, já comecei aqui, o primeiro é o bem nostálgico aqui Eu fiz um simulador de musculação Esse aqui é a versão desenvolvedor Então eu fazia uma versão desenvolvedor pra eu desenvolver E depois criava uma versão que era pra colocar dentro do canal Que aí eu fazendo passo a passo, beleza? Então aqui ó, eu tô aqui dentro Basicamente ó, deixa eu tirar esse cara aqui Eita, tá nem funcionando Olha, olha como que tava magrando velho Olha aqui ó É muito magrinho Aí eu fiz aqui um atuo aqui Que na verdade era uma, eu chamo de caneta Olha essa caneta aqui Na verdade nenhuma caneta Que é uma pedaço de pau aqui Que tá varando aqui no meio da mão do geek aqui E eu ficava, aí levantava esse cara Ele levantava, ele começava a fazer força Ele levantava tudo esquisito Com esse negócio grudado na mão aqui E ele tava, eu não sei se vocês estão percebendo Mas ele tá aumentando Na verdade tá aqui em cima Aí depois eu vendia E depois que eu vendia Eu podia comprar alguma coisa Então aqui eu tinha 13 de money E eu fiz essa telinha aqui Comprava agora Vou comprar agora um alté E agora sim O alté também tá enfiado aqui E agora aumenta muito mais rápido Então esse projeto aqui Foi um dos primeiros projetos Talvez uma das primeiras séries Que eu fiz no canal Pra ensinar algum tipo de De programação, né Então eu achei legal trazer isso Como top 10 aqui Porque foi um dos primeiros E eu fiquei muito nostálgico Em relação a esse cara aqui também Beleza? Então eu vou pro próximo projeto aqui Esse próximo projeto também É um projeto muito Muito Assim Ele tem uma história Ele tá aqui porque Ele tem meio que uma história Que vocês vão já entender Por que que ele tem essa história E foi em 2019 Pra 2020 Eu tava fazendo esse projeto E na verdade assim Eu ia fazer um vídeo sobre ele Só que não deu certo E vocês vão entender Por que que não deu certo Esse vídeo Deixa eu colocar aqui Esse cara tá Na verdade Na verdade Esse projeto aqui Ele é um Ele era um projeto De Do Fuja do coronavírus Era isso mesmo Cara Fuja do coronavírus No início Que o coronavírus Tava Tava começando Não 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 tinha todo esse problema O coronavírus Deixa eu colocar Como testes Na verdade Esse cara Ele precisa de um servidor Porque Ele é pra dois Ele só serve Se for pra dois Deixa eu abrir aqui um servidor E aí a gente já volta Então é isso aí galera Ó Esse projeto aqui Ele é um projeto Do Do Coronavírus Fuja do coronavírus É basicamente um projeto Igual A um mapa de zumbi Né Que você Acaba se infectando Depois de um tempo Né Aquele Plague Lá Não é mais o mesmo nome Como é que era o nome Mas Você acaba se infectando E quem Foi infectado Ó Já Já muda O jeito de andar E já fica tudo verde aqui Só que O objetivo aqui Não é tocar no outro Então se eu tocar aqui Ó Ele não vai Não vai Não vai infectar o cara É Porque a infecção é feita Através Do 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 espirro aqui Então eu tenho que espirrar Ó Se eu vier Bem aqui ó Você vai Olha Observe esse Esse carinha aqui ó Ele vai Espirrar aqui ó Acho que é no R Pra espirrar Ó Viu Na hora que ele espirra Sai esse negocinho aqui ó E se isso tocar na pessoa Aí sim Que ela é Infectada Então tem que espirrar Ó Então vai espirrando Aí se eu vou espirrar agora Perto desse cara aqui Pra ver se ele é infectado Ó Espirrou Tocou nele Ele foi infectado E aí O Coronavírus ganhou Porque Todo mundo foi infectado Então Esse Esse jogo Foi Foi legal Achei legal Por causa do espirro também Só que Como Isso A pandemia ainda tava no início É Ainda não era uma coisa muito grave né Só que aí depois começou a ficar Muito grave Muita gente começou a A morrer e tal Eu mesmo peguei O O Coronavírus e fui pro hospital Fiquei 15 dias no hospital Quase morro também É Então assim Acabou que Acho que não Não ficou legal Não ficou legal Fazendo vídeo assim Acho que Sei lá Ficar um pouco de respeito Para as pessoas que Que não sobreviveram E tem muita gente Até você conhece alguém Que faleceu Ou então Ficou muito doente Então por isso Foi mais por isso Que eu não Não fiz Não fiz nada Em relação a ele Não gravei nada Mas Mas foi um projeto legal De se fazer Assim Tem uma programação bacana Desse negócio do espirro Também foi Foi legal De se fazer Então é isso aí galera Esse é o top Esse é o 9 Vamos para agora O 8 Beleza galera Vamos para o top 8 E esse Esse mapa Que foi Um dos mapas Que foi O Geek Defense Na verdade Esse aqui foi A versão desenvolvedor Do mapa Então eu tinha aqui Algumas Algumas Coisinhas Acho que Não está nem Está totalmente Pronto Acho que Eu cheguei num momento Que eu não parei de fazer Mas acho que Mas ficou bem legal Esse aqui foi O mapa desenvolvedor De uma das séries Que eu fiz Que foi uma série De Torre Defense Foi Eu acho que até hoje Foi a série Que deu mais visualização Para o canal Trouxe bastante inscritos Foi a série Que mais movimentou O canal Foi essa série De Defensa Aqui E essa aqui Foi a versão Do desenvolvedor Então eu desenvolvi Isso aqui do zero Primeiro Para depois Passar Aula a aula Dentro Da série E se você For parar Para pensar Se você for ver Que tem muita coisa Que eu fiz na série Que eu não fiz aqui Por exemplo Quando eu clico aqui Ele não abre Nenhuma janelinha E tal E lá na série Eu fiz upgrade Fiz um monte de coisa E infelizmente Eu não tenho mais Esse mapa Da série Então Não consegui trazer ele Mas aí Eu trouxe isso aqui Que é para mostrar Para vocês Que foi um dos mapas Também Que eu achei bem legal Porque foi uma Deu muita visualização Para o canal E Tipo O cara está dando um poder Que meio que Psíquico Porque ele não tem animação Para assaltar o poder Mas lá na série Tinha e tal Então Por isso que eu trouxe Esse cara aqui Como O top 8 Dos projetos Que está abandonado Que eu achei mais legal De fazer Então é isso aí Vamos para o próximo Projeto Top 7 E no top 7 Galera Está aqui Esse mapa Esse mapa Para quem já me conhece Um pouquinho mais Sabe que eu sou Muito fã De One Piece Então assisto até hoje One Piece E uma das sagas De One Piece É o Skype Então Que é no céu E foi uma 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 série Muito legal Uma saga Muito legal Que é a saga Da Skype E E o que A cara A minha ideia É que Aqui fosse um simulador Igualzinho como eles fazem Simulador De corrida E tal Só que A ideia é que Ao invés de você correr Você ganhasse Asas E essas asas Se transformasse Em você Poder comprar Asas E poderia ir Para o céu Ao invés De só Abrir Abrir Mapas Ou abrir portas E assim por diante Então ia ter vários Levas E tal E a questão da lógica Inicial De como Pegar De como criar Ia ter uns Pets Aqui Eu até criei uns Pets Aqui Eu acho Deixa eu ver Se eu tenho um Pets Olha esse aqui Criou uns Pets Aqui Deixa eu equipar Esse Pai Aqui Deixa eu ver Eu lembro que Eu consegui equipar Era a carinha do Geek Era o Geekzinho Era o meu pet Aqui Eu ia fazer vários Pets Dessa forma Achei bem legal Olha como ficou Estou bem bacana E estava tudo montado Já para fazer Mas por algum motivo Eu abandonei O projeto Por algum desses Abandonos Que eu tive Do canal Mas esse aqui Também foi bem divertido De fazer Teve muita programação Muita coisa legal Que eu aprendi E Eu acho que Também foi a primeira vez Que eu mexi Em 3D Para dentro do Roblox Então tudo isso aqui Que vocês estão vendo Aqui foram feitos Por mim Dentro da Ferramenta de 3D E colocado aqui Dentro do Dentro do mapa Então foi legal Foi isso também Beleza galera Então vamos lá Para o próximo Esse aqui é o sétimo Top 7 Vamos para o top 6 E para o top 6 Não foi um mapa Foi basicamente Um teste Que eu estava fazendo Na verdade Foi Eu queria fazer Tem um outro mapa Que eu vou falar Para vocês aqui Que vocês Alguns já sabem Até qual é Mas eu queria fazer Uma outra versão Desse mapa Só que agora Antes o mapa Tinha carros No mapa E esse mapa Que agora Tinha carros Que pudessem Atirar Então assim Essa Esse aqui Foi muito legal Também Porque cara Isso foi muito difícil De fazer Não foi fácil Para fazer isso daqui Principalmente Fazer um carro Um carro andar De uma maneira Que eu gostava Que eu achava legal Que fazer carro Dentro do Roblox Era muito difícil E fazer um carro Que seja um carro Bacana de se dirigir Que seja bem fácil De manobrar É mais difícil ainda E esse carro aqui Ele atirava Olha O E Ele soltava a granada Soltava umas bombas Aqui E teve outro Outro Aqui E essa E essa Atirava bomba E esse E eu fiz um E eu fiz um E eu fiz um Com todo E eu fiz um Com todos Alguns 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 Tem um Tem um Aquele Do outro Porque aqui Não tem Limite De bala E não tem E você não Precisa esperar Você não Precisa esperar Para tirar Então Isso foi muito Outro Eu descobri Foi completamente O mapa E tinha um Um botãozinho Que de espalmar Para dar outro 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 E foi muito legal Porque foi muito divertido Esse fazer E em quinto lugar Está o meu mapa Broken Heaven É o Broken Heaven É o mapa Que também gerou Muita Muita visualização No meu canal É um mapa Que eu postei Um vídeo Esse mapa Quem fez a edição Foi uma outra pessoa Foi a primeira vez Que eu testei Uma edição Com outra pessoa E fez um trabalho Bem legal Também Esse é um dos mapas Mais recentes Que eu tenho Também Uns que foram feitos E basicamente É o Broken Heaven Que é aquele mapa Antigo Não sei se ainda Tem hoje Tem muita gente Que joga Eu acho Não sei Mas é uma versão Diferenciada Então aqui Não tem nada aqui E aí eu dou o Start Clico no Start Esse Start Esse Reset Só aparece para mim Porque ele tem um If lá Se for o Geek Que tiver Aí sim aparece Cara Se não Não aparece Então basicamente É o Broken Heaven Que eu peguei Em algum lugar E esse aqui Esse Broken Heaven É um pouco diferente Eu criei um script Dentro dele Que vai apagando Todo Olha Já Já morri Já Nossa Então ele vai Ele vai apagando Parte por parte Do mapa inteiro Então deixa eu resetar aqui Ele vai resetar Eu vou Startar novamente E ele vai apagando Parte por parte A cada A cada milissegunda Ele apaga Uma parte do mapa E pode ser Uma parte Completamente aleatória Pode ser qualquer coisa Que ele esteja apagando Então eu coloquei aqui Uma galera Para jogar junto Com ele Que é muito interessante E é muito bacana Porque assim É imprevisível As coisas que vão acontecer Então ó Tipo O carro já morreu Aqui eu acho Já morreu Já alguma coisa Que comeram Dentro dele Já morreu Então o carro inteiro Deixa eu ver Se eu consigo usar Esse outro carro Aqui Ixi também não Então é basicamente isso Se você for ver Para o mapa O mapa está se desfazendo E ele vai se desfazendo Muito rápido E a ideia É você conseguir Sobreviver Durante 5 minutos Dentro desse mapa E eu nem sei Se eu consegui Em algum momento Sobreviver Porque é muito difícil Mesmo sobreviver Dentro dele Ele só não apaga Nada do personagem Mas ele vai apagando Todinho o mapa E você tem que Basicamente Tentar subir Nas coisas mais altas Possíveis Mas cara Muito difícil O mapa todinho Se desfazendo Aqui Tudo caindo lá embaixo Esse mapa aqui Foi muito legal Depois que eu fiz ele Depois de um tempo Teve várias pessoas Até os youtubers Com bastante inscritos Meio famosos Tentaram Usar esse mapa E pediram para mim Só que na época Eu não estava mais Meio off Aí eu não consegui Passar para eles Mas De tanto que esse mapa Foi legal Acho que a galera Gostou do vídeo Então é isso aí galera Esse aí é o top 5 Vamos para o top 4 E no top 4 Ele O mapa É um dos mapas Que mais tiveram acessos Dos que eu fiz E é justamente O Bonnie Bull Esse mapa aqui Que é um mapa De terror Um mapa bem Bem legal Que eu consegui fazer Um mapa Bem original também Que eu acho que eu nunca Cheguei a ver ninguém fazendo Nem desse tipo Que é se você Fizer algum barulho Se você andar O Bonnie Bull Ele vai atrás de você Então ele basicamente Capta barulhos E capta a lanterna Quando você liga Então Foi um esquema Bem legal Que eu fiz E tipo Começa assim Com bastante Está tudo ligado E tal E depois de um tempo Começa a desligar As lâmpadas E Começa a desligar E aí Fica só A gente mesmo Tentando Achar a saída Aqui Essa saída Ela só é feita Só consegue sair Se você pegar Se você pegar Uma chave Ele está Bem claro Porque Está no modo Desenvolvedor Mas quando você Joga ele Eu coloco ele Bem escuro Basicamente As chaves Elas ficam Rotacionando Nesses carinhas Aqui Se você conseguir Achar o Bull Aqui Deixa eu ligar Aquela Não é errar Deixa eu ver se Onde ele está Não consegue aparecer Esse Bonnie Bull Foi um Modelo Que eu peguei Eu só fiz Uma programação Para Ele perseguir Barulho Ele perseguir Opa Taquilha Para ele perseguir Barulho Para ele perseguir Quando eu estiver ligado E ele fica Andando Andando Aleatoriamente Pelo mapa Já feita Que eu ligar Isso aqui Ele já fica Paz atrás de mim E se eu desligar Ele automaticamente Também Para de andar Só que Pense Nisso aqui Tudo desligado Você não consegue Saber Liguei Ele vem atrás Ele não consegue Você não consegue Ver Ele Você simplesmente Consegue Só Você só vai ver A parte Da O olhinho dele Que é tudo vermelho Então esse mapa Que ele me deu 21 mil visualizações Dentro do mapa Foi um dos mapas Que eu mais tive Visualização Mais tive visitas Na verdade E foi bem legal Também fazer ele Foi bem bacana Brincar com ele Apesar de que Eu tinha medo De jogar ele Porque realmente É bem assustador E você pega um susto Do caramba Quando você toca nele Você pega um susto Do caramba Não vou nem tocar Senão vai dar um Jump que é gigantesco Então esse foi o top 4 Esse foi o quarto Projeto mais legal Que eu fiz E vamos lá Para o top 3 Quem será o top 3 E o top 3 Foi um dos mapas Mais completos Que eu fiz Eu fiz a interface gráfica Eu fiz A parte do lobby Fiz tudinho Assim De top 10 De XP De gold De tal De compra de itens Você pode comprar Você pode gastar Robux E eu acho que o mais legal Foi que eu consegui Fazer com que as pessoas Do server Do Discord Que a gente tem Trabalhasse junto Comigo E fizesse também Mapas Para esse Esse mapa Então eram mapas De mapas Então era justamente O Door of Hell É isso mesmo Esse mapa aqui Foi muito bacana Esse mapa Foi até Todo estilizado Aqui Door of Hell Que era um pouco Geek e tal Foi muito bacana Esse mapa Ele de tempos em tempos Ele abre uma porta Ele alternava Entre duas portas No futuro Ia ter uma terceira porta Olha esse aqui Por exemplo É criado por ICarly E aqui tem o Discord Do ICarly Também E ele foi feito Por ele Eu só fazia Colocar As moedas Para você poder Ganhar moedas Depois que você Ganhasse moedas Você podia comprar Algumas coisas Aqui Os efeitos As tags Essa versão Ela não está implementada Essas coisas Eu não achei a versão Final Do projeto Acabei formatando Meu computador E se perdeu A versão final Do projeto E acabei Mas assim Está bem complexinha Essa aqui Só para mostrar Para vocês Então basicamente É isso Conseguia comprar Coisa Conseguia comprar Mais tempo Compra aqui 50 Eu vou comprar E tal Ele adicionou Automaticamente E assim Eu poderia fazer Mais coisas Era muito legal Esse mapa Estava muito legal De se fazer Ele jogou Tem vários vídeos Dele jogando E a galera Se divertiu muito Deu um trabalhão Acho que De todos os mapas Esse aqui Foi um dos mais Trabalhosos que deu Para construir Ele todo Passou muito tempo Construindo ele Foi um dos mapas Mais completos Que eu consegui fazer E o que mais Teve visualizações Também Eu não tenho Os números De visualizações Dele aqui Até tentei achar Mas não consegui Mas teve Por mais de Mais de 100 mil Visitas Esse mapa E assim Foi bem legal Também construir Ele Tem um monte De easter eggs Aqui também Eu lembro Que eu tinha colocado Aqui em cima Um diamante Que você pegava Então tinha Contagem de diamantes Esse diamante Ficava escondido Pelos mapas E tal Também tem easter egg Que a gente Você podia Eu não lembro Eu não lembro direito Como que fazia Mas tipo Tinha Algumas Pulava três vezes E ia para um determinado local Mostrava uma Uma imagem De um easter egg Mas nem eu lembro Mais como que eu fiz Esse easter egg Eu lembro que eram Três Três easter eggs E aqui dava Para acessar A partir desse Mapa Mas é isso aí galera Esse aqui é o top Três E vamos lá Para o top Dois O segundo Projeto Que eu mais gostei De trabalhar E o top Dois Dos projetos Que eu mais Gostei De trabalhar Gostei de fazer Era O início De um RPG Eu gostava Eu jogava muito Quando eu era Mais novo Há muito tempo Atrás Gostava muito De um jogo Chamado Ragnarok Não sei se alguém Já chegou a ver As versões mais atuais Eu sei que eu Jogava muito Há muito tempo E era um jogo Que você explorava Um RPG Que você Precisava matar Bichinhos Para poder ganhar Coisas E vender Essas coisas E comprar itens E era muito legal Esse jogo E pensando Nesse jogo Eu criei Esse mapa Do Roblox Que eu chamei De Magic Place Então Esse Magic Place A ideia É que eu criasse Vários Poderes Que eu podia Ir comprando E tal E eu também Tinha sistemas De conversa E tal Conversava com os NPCs E era bem legal Tinha uns bichinhos Também Se você Já jogou Se você já jogou Ragnarok Ragnarok Tinha um carinho Chamado Poring Que era bem Essa mesma mecânica Ele ficava andando Assim E se eu chegasse Perto aqui Se você chegasse Perto de um Poring Ele atacava você Ele está me atacando Aqui Me atacando Então Esse sisteminha E também Tirando esses Lifes Eu demorei muito Para fazer essas coisinhas Você pode pensar Que é besta Mas demora muito Para fazer E esse mapa Praticamente Toda vez que eu Desenvolvia um novo poder Eu testava Dentro desse mapa E esse novo poder Era uma série Que eu tinha Que era a Magic Island Que eu ensinava A criar poderes E era muito Muito bacana Ó Por exemplo Esse poder aqui É o poder de gelo Eu clicava aqui E apertava E gerava os poderes De gelo Olha que legal Ficava Tem um poder vermelho Que é um poder Muito grande E matava também Esse poder Eles matam também Tá vendo O meu Poring Aqui ó Matava ele Eu acho que matou Eu não sei se matou É matou Quando ele matava Ele dropava algumas coisas E eu conseguia pegar Esse drop Também Eu pegava com a mão aqui Eu acho que Essa parte do mapa Não tá pra pegar Eu acho que Ele não Estava implementado Mas em algum Mas eu basicamente Pegava esses caras Aqui Tinha uma Interface gráfica Mas era basicamente Isso Então Tinha vários poderes legais Eu poderia clicar Aqui E rodar o meu mouse Porque ele Seguia o meu mouse Aqui na minha tela E esse vermelho Aqui era gigante E tem uns polingão Gigante lá Que parece aquele Na verdade Parece aquele Aqueles slime Não sei se é slime O nome Do Minecraft É meio parecido Acho que é a mesma textura É Cadê o slime Beleza Aí tinha esse aqui Que era um Meteoro Vai ficar bem legal E também tinha o poder De raio Não sei se Estava funcionando De raio Estava funcionando Mas ainda estava Com o hitbox dele Aparecendo Faltou só tirar o hitbox Que é esse negócio Vermelho Mas é isso aí Galera Esse mapa aqui Eu fiz vários Vários vídeos Com ele Dentro dele Ensinando várias coisas E Estava assim Estava bem legal Também Ela promissou Esse mapa aqui Em fazer um jogo De verdade Foi um jogo grande Com ele Ele seria um dos mapas E depois ia criar Outros mundos E tal Mas acabou Sendo abandonado Também Mais um Mais um projeto Abandonado Que eu gostei muito De De jogar E de fazer Também E o top 1 Sem dúvida nenhuma Não poderia Ser diferente Tinha que ser ele Tinha que ser o mapa Mais top Do nosso canal O mapa que gerou Mais engajamento O mapa Que foi o auge Do nosso canal Do canal do Geek Foi o mapa Que teve mais gente Interagindo E mais gente Fazendo coisas Para dentro do mapa Foi muito legal E esse mapa aqui Eu tenho certeza Que quem é Das Antigas Vai conhecer E quem é Das Antigas Se você tem um mapa Se você tem um carro Que você fez Para esse mapa Coloque aqui Nos comentários Que Cara Você ajudou muito Porque esse mapa Que foi muito legal E eu De coração Eu vou lembrar Pro resto da minha vida Desse mapa Porque foi Um dos melhores Mapas Que eu já fiz Não em termos De qualidade De desenvolvimento E tal Meu Deus do céu Muito bonito Muito programado Não Foi porque Muito dos que foi feito Aqui Foi feito pelos escritos E eu só fiz A parte De organizar Tudo Mas foi muito legal Porque teve Muita interação E foi Meu querido Corrida Maluca É isso mesmo Então eu vou dar O play aqui Quando eu dou o play Vai aparecer Os carros Que os inscritos Fizeram E esses carros Aparecem Dentro do Dentro do Mapa E você consegue Utilizar esses carros Então olha aqui Olha o que todo mundo Aqui fez Esse aqui era um carro Meu Geek B Aí tem o Ian Mogo Tem outro Geek B aqui Tem esse carro aqui Que eu não coloquei o nome Não lembro de quem é Maria Eu lembro da Maria Do Rian Ou Ryan Tem aqui o Guerreiro PPP Cara Guerreiro PPP Eu lembro dele Estava sempre no canal Sempre assistindo meus vídeos Um abraço Se ainda estiver aí Daniel Chaves Cara Daniel Chaves Também lembro muito bem dele O Cauã O Cauã Fez esse carro aqui Ficou muito Legal esse carro Do Cauã E tem O William Também Então foram Esses Esses foram os participantes Dessa Dessa corrida Corrida maluca E Vou colocar o pronto Aqui pra gente começar Essa corrida E basicamente A ideia era A gente chegar Até lá no final Deixa eu tentar Desdirigir esse carro Aqui Meu Deus do céu Eu acho Eu acho que Eu acho que Eu acho que esse carro Eu acho que eles Bugaram Por algum motivo Ah consegui Eu consegui pegar um aqui Ele vai embora Aqui andando Olha aqui Tinha um monte de obstáculos Aqui Era muito Na verdade assim Pensa nisso Com um monte de gente Andando Um monte de gente andando E O que foi mais legal Foi que Todo mundo fez o carro Do jeito que queria fazer Não Eu não Não tive nenhuma Participação Não falei o que tinha que fazer Eles simplesmente fizeram O carro deles Olha aqui Olha como Como que é legal isso Fizeram o carro Do jeito deles E A gente só colocava Aqui pra jogar E se você caísse Também Você conseguiria Resetar o carro Então Eu colocava aqui Reset E ele resetava E Não na verdade Não era reset Reset é pra resetar o mapa Ele vai voltar o mapa Tudo zero Na verdade Quando ele virava Ao contrário Ele automaticamente Desvirava Tinha um Um script lá Pra desvirar Os mapas Ao contrário Os carros Ao contrário Mas vamos lá Vamos criar Vamos tentar mais uma vez Aqui Ó Deixa eu pegar um outro Aqui Do Ryan Aqui ó Por algum motivo Eu não tô conseguindo Acessar eles Se conseguir Cinco Quatro Três Tinha uma musicazinha Também Eu não vou colocar a música Aqui Senão vai É muito alta A música Mas olha Olha só que legal Aí A minha ideia Quem viu Esse vídeo Desde o início Sabe que Um dos Top 10 Que eu coloquei aqui Foi um carro Que atirava E a minha ideia Era fazer uma Corrida maluca 2.0 Só que Com tiro Então você poderia Atirar Nos outros Que nem tipo Um Mario Kart E você poderia Destruir os outros Carros também E imagina A loucura Que seria Essa corrida maluca Ia ser muito bacana Mas Acabou que Não teve Talvez Agora eu voltando Eu consiga ter um tempinho Para fazer isso aqui Já estava tudo pronto Na verdade O código De como fazer Para Tirar E só estava faltando Mesmo Colocar isso Dentro dos carros E eu botar isso Dentro de todos os carros E na verdade A ideia era Que cada um Criasse a sua própria Bomba Então ia ficar mais Ia ficar mais Divertido ainda Mas assim Eu lembro que Eu lembro que Eu não consegui ganhar Tem um vídeo aqui Desse evento Da Coina Maluca Quando eu joguei junto Com eles E eu lembro que Eu não consegui ganhar Porque Teve gente que conseguia Dirigir melhor Do que eu aqui E também O meu carro Estava muito ruim O meu carro O meu carro Era o Geek B Ele estava muito ruim Mas assim O que importa É que foi muito divertido Muito divertido Jogar esse jogo E jogar esse jogo Junto com a galera Que eu acho Que foi o melhor A melhor parte E teve muita gente Que até hoje Está no canal E teve gente Que nunca mais Eu vi também no canal E eu acho Que foi bem legal Então é isso aí galera Espero que você tenha gostado Desse vídeo Esse que é um vídeo Nostálgico É um vídeo que mostra Como que Quais eram os projetos Mais legais Que eu gostava E comenta aí embaixo Se você concorda Com esses top 10 Se tem algum projeto Que você lembra Que eu mostrava Aqui no canal Que você gostava Ou se tinha um Se você também gostou Dessa lista Que eu fiz Se top 1 É esse mesmo Mais legal Para você Comenta aí embaixo E é isso aí Até o próximo vídeo Galera Falou Tchau 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 Tchau